E aí, pessoal! Vê que sou o Provoquê! Chegou! E hoje eu tô procurando um vídeo pra vocês, enquanto o JV vai abaixar o meu volume, Rata Bunch, porque provavelmente eu explodir o ouvido dele. Oi, galera! Estamos no vídeo... O que é isso, João? O que você tá fazendo, João? João, você já está me matando... João, você já começou a abrir LockBlock? Não comecei. Não era pra você abrir agora, João. Eu construí esse negócio de desenvolver. Porque eu nem comecei o vídeo ainda, João. Nem disse do que era o vídeo, João. Galera, estamos em LockBlock Challenge, pessoal! Vocês deram muito like e apoiaram muito a volta dessa série no canal. Então, eu andei procurando mais monstros perigosos pra gente batalhar, ok? Monstros perigosíssimos, João! Com esse contra este LockBlock aqui. O LockBlock do Diamond Wolf. É o Diamond Wolf comendo meu... Tudo se resolveu. Posso falar agora? Pode. Para de abrir LockBlock! Enfim, galera, estamos aqui... Galera, é o seguinte. Estamos aqui em mais um vídeo de LockBlock Challenge. Onde o objetivo é a gente abrir o LockBlock. O LockBlock do Diamond Wolf. Contra o monstro maravilhoso de esqueleto. Porque eu esqueci o nome dele. Eu vou até olhar. E o monstro que a gente vai batalhar é... Jotinha! Chuta! Eu? Escuta! Ah, tá. Primeiro é você batalhar comigo. Não, não. É escutar o nome dele, João. É escutar. Você tá escutando o nome dele? É escutar. Gostou da pianta? Não. Enfim, agora... Cadê meus itens, João? Embaralharam no meu inventário. Enfim, galera. A gente começa a abrir os LockBlocks agora. Eu peguei uma casinha do Slime e já tinha. Joga essa espada... João, vem cá, vem cá. Joga essa espada aqui que eu acho que você pegou... Não posso, não. O spawn não der drago. Eu tenho que matar ele. Vai jogar ele depois, fora. Você vai jogar fora, essa meada. Não sei o que eu vou jogar. Peguei mais negócio... Meu, só spawn não der drago o negócio do The End nesse Lucky Block, João. Ó, vai spawn não der drago o negócio do The End. Um bolo! Você quer ir pra casa, mano? Olha o bolinho que eu ganhei, João. Experimenta o meu bolo. Você vinha pra casa? Ah, pra casa não, quer não. Eu tô doente. O que que é isso? Dimensional o quê? Teleporta você pra The End. Na verdade, eu não quero, não. Eu quero pro The End. Teleportou eu! É o quê? Você foi embora? João, João, João! Foi embora, galera. Foi embora. João, peguei um bolo de coisa astral aqui. Vou melhorar meu Lucky Block. Você ainda está fazendo Lucky Block 100%. Mano, você sabe que eu tô preso aqui agora, né? No The End? Sim. Bota o Draco aqui. Se mata, ué. Ah, não. Você não vai zerar. Você não vai zerar o Minecraft, né? Deixa eu pular aí com você. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu já tenho zerado o Minecraft. Não é possível que ele vai zerar o Minecraft, não. Pera aí. Não. Não é possível. Não é possível, galera. Chama a espada. Opa. Cadê, João? Eita, o que que é isso? Que barulho é esse? Não! Mais um dia fácil na vida também aqui. Que dia fácil, João? É, um dia comum, né? Viu, que barulho é esse? Passou dele ali. Eu morri. Que barulho é esse? Ele me está matando. Voltei pra casa. Tá vendo esse barulho? Eu vi isso aí daí. Tá tão perigoso. É, é. Tá ficando... Tava saindo um barulho de sinistro. Você já matou com os tragos. Que barulho é esse barulho hoje, hein? Três. Meu Deus do céu. Quatro. Não, quer dizer, quatro. Quatro, quatro. Você morreu agora. Meu, ele matou quatro dragões já. Mal começando aqui o Block Charge. Peguei uma picareta de ferro, uma espada de ferro. Tranquilo. Peguei um ectoplasma. Pra que serve, João? Ah, não. Eu abri o portal pro The End. João, eu vou embora. João, me segura. João. João, por favor. Não me deixe aí. Não, senão, que vai acabar indo. Sou eu. Ah, fiquei. Ainda bem. Eu cliquei sem querer no negócio The End. Eu perdi tudo. Não me diz se foi você que bateu em mim. Não, foi você. Nem fui eu. Eu perdi também. Eu perdi tudo. Galera, eu já tava abrindo o Lucky Block. Eu tinha pego um machado de ferro. Vocês vão achar a diferença que eu peguei. Eu perdi tudo, João. Tudo. Então, aqui tem os Lucky Blocks. Eu vou ficar com os meus Lucky Blocks. Eu tô com quatro corações. Olha o Gain. Jotinha, olha o Gainz, mô. O que é isso? Olha o Gainz, mô. Jotinha. Não mata o Gainz. E esse Vizinho aqui? Eu não sei não, mas ele tá com um sabio de luz poderoso, né? Eu tô uma poção do Oak. Deixa eu ver aqui o que ele faz. É poderoso. Eu acho que eu consigo matar esse monstro, João. Não, não dá não. Não consigo, não. Deixa eu pra lá. Eu vou pegar uma espada. Eu vou procurar uma espada por aqui. Boa, amor. Pegou uma ação, cara. É daqui. Dropou meus itens e caiu tudo no raio. Cadê meu? Lock Block. Meus itens foram dropar o carro, eu tô tendo raio, João. Muito bem. Olha aí, pegou o Block for nada. Jotinha, me dá um pouquinho do seu Lock Block. Não, não, não. Tem um pouco. Lembra, tem um pouco. Se tivesse 30, talvez 10. Aí me deram um pouco. Com certeza que agora vai. Tô com meus Lock Blocks aqui. Vou abrir meu Lock Block. Veio uma Lula de azar. Tudo bem, tudo bem. Veio cenouras. Eu acho que ele quer dizer que eu sou um coelho. O Baila! Nossa, não está bem. Toma não. Toma, 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 toma. Toma, toma. Está me dando bom? Obrigada. Está tudo bem, amor? Obrigada pelo voo. Jotinha não é... Eu estou ficando bravo. Eu perdi tudo de novo, Jotinha perdeu tudo de novo, velho. Eu apoio por trocar... Oh, tu tem no Lock Block. Não, também, já ia falar já. Eu apoio por trocar o Lock Block, galera. Vamos para o... Eita, o que que é isso? Você fez? Agora vai. Agora... Meu irmãozinho, Jotinha. Eu abri o meu primeiro Lock Block, ele foi de azar, Jotinha. Olha quanto... Toma aqui, isso aqui. A gente tocou para o Lock Block Doritos, que acabou de deletar todos os meus itens do inventário. O meu Lock Block foi embora. João, você tacou lava nos meus Lock Blocks. Me dê a metade dos seus. Você tacou lava no meu Lock Block. É justo. Me dê a metade dos seus. Não, não. Não, não. Só obrigado. Estou falando sério, Jotinha. Só obrigado a nada. Só obrigado a nada. Por favor, João. Só obrigado a abrir esse Lock Block e ajudar a matar o Voz. Só isso mesmo. Só obrigado... Agora, por favor, é outra coisa. É por favor ou não é? Irmão, tu é chato demais. Eu vou fazer isso aí sozinho. Por favor é educação. Eu trabalho com educação. Eu trabalho com educação. Eu sou educado. Sou mini educado. Não, peguei o meu já. Peguei o meu já aqui. Não precisa não. Ah, já estou bem. Já estou bem. Não precisa mais do que para mim. Já peguei os meus. Tem um 325 agora. Não precisa não. Eu vou ficar bem longe dele agora. Galera, peguei uma maçã, Jepo. É uma Jepo. Não é uma maçã. Uma Jepo. Não estou falando com você. É uma Jepo, galera. Fale comigo. Não vou falar com ele não. Galera, eu peguei uma Jepo. Não é uma maçã, é uma Jepo. Um ovo de dragão. Um ovo de dragão, galera. Um dragão. Um martelo super poderoso. Meu, uma foice. Meu irmão. O que é isso? Fale comigo. Peguei uma foice da morte aqui, galera. Minha nossa senhora. A gente trocou para esse Lucky Block Doritos aqui que aquele não estava muito legal, né? Aquele não estava muito bacana. Então, a gente teve que fazer um vídeo. Meu Deus! Ok. Oh, tem uma placa aqui. O que será que vai explicar com a placa? Amorquês é demais. Oh, verdade. Placa verdade. Eu não sei porque eu continuo morrendo. Tem que honrar a frase, né? Eu não sei porque eu continuo. Tem que honrar a frase. Ó, uma roupa de diamante. Já melhorou. Já melhorou minha roupa de diamante. Uma espada de Mountain Drill. Dá 15 de dano. Meu Deus! Mountain Drill. Aquele refrigerante assim, gotosinho. Voltar, Joelme. Ai, meu Deus. Peguei um peito. Peguei um capacete de vantagem. Ele dá water breathing e speed. Eu não vou falar dessa piada, meus cachorros. Agora eu tenho vários amigos em dobro. Vou abrindo vários lucky blocks. Vários amigos em dobro, vou abrir os cachorros. Achei o de Doritos, ele dá regeneração. Poderoso, poderoso. Esse daqui blocks. Quanto ouro. Adoro ouro. Olha. Eita. Você tá de gatinho? Opa. Tô vendo que você tá de gatinho. Eu tô no mal. Não. Parece que você tá achando que eu tô aí. Não, não. Você tá com água. Não, você tá capazes de gato. Você tá capazes. Não, não. Tô na mal. Tô equipado da lock. Eu vou ter nada. Se você tá me vendo com outros olhos agora, eu morro. Obrigado, meu. É. Tem que eu tomar gatinho, né? Eu tento me arrumar, né? Eu vou embora daqui, galera. Eu vou embora daqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Só deu pra mim o chão de gatinho e acho que tá, moça. Opa. Quem é esse cara? Não vou bater papo com ele. Eu vou bater. Não gostei muito do jeito dele. Peguei um sabre. Peguei um sabre. Agora eu sou poderosa demais. O que você faz? Ok. Me errou. Perigoso. Perigoso isso aqui. Morreu tudo, tô ligado, né? Perigoso demais. Agora tem ovelhas aqui. Morreu eu e você. Agora eu esti de ovelhas o cenário aqui. Não, essas ovelhas tão... João, essas ovelhas tão tudo de olho vermelho, João. João, essas ovelhas tão... Olha os olhos vermelhos dessas ovelhas. Todos os banquinhos? Não, olhos vermelhos. Tem só olho vermelho. Olha lá. Tá vendo? Eita, não tem mais. É porque não tem mais ovelha, né? Não tem nem mais ovelha. Eu peguei uma calça aqui. Ela dá força e velocidade. Gosto. Gosto assim. Eita. Eita. Tá acontecendo uma bagaça aí, né? Vou continuar abrindo aqui meu lucky block. Uma pá. Uma pá de dor. Acabou o meu. Acabou o seu, João? Eu ainda tenho um pouquinho, hein? Peguei uma bota da Night Vision e Speed. Gostei. Gostei. E o último lucky block? Frango. Um frango gigante. Um frango gigante. Um frangão. Olha, eu acho que eu vou comer isso aqui. Eu vou me transformar num frangão. Do tamanho que tá esse frango. Mas tem um frangão. Já tinha sérgio que a gente tá forte o suficiente pra batalhar com o monstro. Estamos em cima do Kaiser. Ele tem 200 mil de vida. Estamos em cima do Kaiser. Nunca falarem isso. Então tá bom, galera. A gente tá aqui bem equipado. Olha só. Olha como a gente tá bem equipado. Eu tenho um peitoral Doritos. Tenho uma calça do Baja. Baja Blast. Tenho aqui o Mountain Drill e o Voltage. Você tem o quê? Eu procurei também. Nossa, você tá com a calça de mulher. Por quê? Por que mulher tem que ser a rosa e homem tem que ser verde? Não, porque você tá de saia. Isso é errado, sabia? Você tá de saia. Você tá de saia. O homem pode usar a roupa assim. O homem também pode usar a saia. E eu sou obrigado a zoar. O homem tem que usar a saia. Não, o homem pode usar a saia também. Tranquilo. Cada um com suas vontades. Vamos lá. Abre meu... Abre o baú. O baú do moço. Vamos abrir o baú do moço. Não tem problema. Meu Deus, Jatinha. Só eu vou sair daqui de dentro. Sério? Aham. Por quê? Não, tô bom. Só o baú do moço. Ó, deixa eu comer a maçã. Deixa eu ver se ela dá alguma coisa. Nope. Ó, o que é isso, véi? Você tá em bom? Saciedade. Meu Deus. É, a minha fã foi embora. Ó, João. Por que você tá bom rápido? Porque eu tô com speed, ó. Eu tô com inteligência mais, não. Ó, eu vou spawnar e escutar, João. Ó, eu vou spawnar e escutar. Vê se tu escuta ele. Tá meio piada. Eita, caramba. Ele tá rindo! Ele tá rindo da gente, João! Não, ele tá escutando. Ele tá rindo da gente, o zoológio esqueleto! Meu Deus! Ok, eu morri pra ele. Eita, não morreu pra ele não, desculpa. Não, tranquilo. Matei ele, galera. Consegui matar ele. Morri pra ele. Você não me matou, né, João? Me matou, amor. Me matou. Você não me matou, né, João? Você não me matou, né? Me matou, não suporte ele. Ô, peguei uma estátua aqui. O que é isso? Ó, Jatinha! Eu ainda tô rindo. Não, safado. Jatinha, olha ele. Ai, Jatinha, que ele é fofinho. Ai, Jatinha, que ele é fofinho. O que é isso, tá? Me dá essa moça que tem aí. Eu quero ter saciedade também. Que legal, ela brilha! Eu quero ter saciedade. Dá saciedade, por favor. Toma saciedade. João, deixa eu ver sua espada. Tô até agora rindo desse negócio. Jatinha, vai me dar sua espada, Jatinha. Toma, meu Deus. Ela brilha! Ah, meu Deus! Ela brilha! Dropa ela aqui, dropa ela aqui. Deixa eu mostrar um negócio. Vem cá, dropa ela aqui. Não, dropa ela aqui pra mim. Hein? Dropa bem. Não! Não, João! Ah, Dror! Ah, que safado! Ah, que safado, hein? Opa, você viu o tapar aqui, ó. Não, safado. Não quero mais saber dele, não. Eu vou batalhar com o monstro. Tem ouro, tem ouro, toma. Eu vou batalhar. Oh, obrigado, Jatinha. Cadê? Cadê? Não brilha, não. Ah, que brilhaça. Que brilhaça. Nossa, como é a lava? Era só devolver, não? Sei lá. Exato, essa raiva. Não, tudo bem, galera. Eu vou batalhar com o escultário junto com a minha varinha mágica. Rir da minha cara agora, escultário! Rir da minha cara! Meu Deus, eu tô doida! Meu Deus, eu tô doida! Meu Deus, eu tô doida! João, eu tô doida demais! João, me dança a todos os amiguinhos! João, eu tô muito doida! Meu, ele caiu na lava! Eu caí também! Tá acontecendo muito comigo, não? Morri! João, a gente vai dar posse de pultar, João! Eu vou tentar ouvir ele! Eu vou tentar ouvir ele! Fala que você tem que... Ele tá rindo da gente, João! Ove ele! Ove ele! Ele caiu no buraco dele ali! Fica na lava! Agora ele tá no céu! Eu morri! Eu que tô no céu que eu morri aqui! Calma aí, cheguei! Ele tá morto aqui! Cadê ele? Ele tá na direita de um buraco, ele tá na lava lá! Ó, ele aqui, ó! Ele tá morrendo pra lava, ó! Ah! Ele tá carregando superpoder! Eu bem que eu juntei! Minha nossa senhora! Eu tenho que ter o bloco pra subir! Tá, moço! Vamos afirma! Já que a gente pode alterar ele, vamos aprisioná-la! Essa é a solução? Ué! Boa, Jotinho! Vamos aprisioná-la! Vou pegar aqui meus blocos para nós aprisioná-la, moço! Aprisioná-la, moço! Aprisiona ele aí! Deu certo? Boa, galera! Agora a gente se livrou do monstro mau! Ele ficou preto! Caraca, a gente aprende muita coisa de mal! Ai, 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 ai! Deixa ele aí! Não, é porque ele tá livre aqui ainda, ó! Ele tá aqui, ó! Ele tá nessa lava aqui! Eu tô ouvindo o coração! Eu não sei se eu tô ficando doido! Eu tô ouvindo o coração, João! Deixa eu ver, escuta ele! Tô ouvindo o coração! Meu, como é que a gente vai matar ele dentro da lava? Não precisa matar ele, só aprisionar, moço! Nem toda matéria precisa matar alguém! Só aprisionar! Neutralizar o adversário! Olha ele! Olha como ele vai! Meu Deus, João! Tô tava, ó! Meu Deus! Eu vou spawnar o irmão dele aqui, né? Eu vou spawnar o irmão do escultário aqui! Meu Deus, ele tá bravo! O irmão dele tá bravo também! Meu, pior é... É tirico! Ó, já morri! Pessoal no outro! Ué, pra derrotar o escultário, ué! A gente tem que derrotar o escultário, João! Saudades daquela espada que brilha! Não, mas agora eu vou falar! Ai, meu Deus! Eles vão juntar os poderes! Ele vai se tornar imortal! João, eles vão juntar os poderes, João! João, ele tá rindo a gente! Eu vou dar porra nele! Eu vou dar porra nele! Meu, ele é muito forte! Ele é muito forte, João! Peidei azul! O que você tá fazendo? Você tentou levantar um negócio aí que tá destruído pra poder prender ele? Deixa eu ver como é que a gente vai derrotar ele! Eu tenho a varinha! Cadê ele? Aqui, ó! Ele tá vermelho! Será que ele tá bravo? Ai, eu caí! Meu Deus! Meu Deus, ele tá bravo demais! O que é que você mata? Ele já tava... Ele tá bravo demais, João! Vamos matar ele! Não, pode ver esse negócio, tem outra coisa aí! Não sei se tem negócio mais não, pelo amor de Deus! Essa varinha... Ela é muito... Você tá matando com ela! É, eu tô matando com ela também, relaxa! Ok, eu tenho um negócio aqui, tô chegando pra cá! João, como é que a gente vai derrotar ele? Eu tô matando ele já! É só tu não aparecer, tá vendo? Iá! Morreu! Eu morri junto! Não, tudo bem! Eu morri junto, matou o irmão dele! Eu sou muito fraca pra matar o irmão dele, João! Ok, e o último? O último tá aprisionado aqui? Ó, ouve aqui! Ouve o coração dele, João! Ouve aqui! Viu, vi! Pô, eu tava ouvindo ele falar uma coisa aí, ó! Ele falou... Nossa, eu não acredito o que ele falou! O que ele falou? Jotinha, gatão e quesagão! Ele conhece! Ele não conhece não, isso aí não existe! Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí! Não, não, isso aí não existe! Vou bater um papo com ele! Isso aí não existe! Deixa eu bater um papo com ele! Homem, deixa eu... Deixa ele aí! Meu irmão, deixa eu bater um papo com ele! Irmão, vai sair da tapa! Vou bater um tapa com ele! Vou bater um tapa com ele aqui! Deixa eu bater um tapa com ele aqui! Venha cá! Venha cá, filho! Venha cá! Venha cá! Venha cá! Venha cá! Meu filho! Venha cá! Ó, o guarda dele! Tá dando certo! Meu Deus! Eu não sei nem onde é que eu tô atirando, mas tá indo! Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus, eu não sei nem onde é que eu tô atirando, mas tá indo! Tô matando ele de distância! Tô morrendo pra lavar! Ele só dá arena aqui! Matou ele pro lado de fora aqui! Ele tá saindo pro lado de fora, tá falando sério! Não, me empapou a bomba! Eu tirei metade da vida dele aqui, atacando de lanja! E a vida minha inteira! E onde é que ele tá? Para de atirar, para de atirar! Para aí! Para de atirar! Ah, meu Deus do céu! Vou escutar! Primeira vez que eu morro pra ele! Primeira vez que eu morro pra ele! Sai, escutar! Sai, escutar! Vai, para de atirar! Vai, para de atirar! Para de atirar, para aí! Não, não, não! Mas só parei porque eu morri! O que que aconteceu? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Oh, que ideia de irico do caramba, hein? Ter feito uma arena com lava, hein? Que ideia de irico, hein, galera? Ter feito uma arena com lava! Eu tô atacando aqui os negócios, João! Tá tudo certo? Eu tô errado! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que que aconteceu? Vai, começa a tremer tudo quando ele vai se poder ir! Começa a tremer tudo! João, ele tá morrendo! Ele tá indo, João! É o fim dele! Cadê ele? Se eu for pra ele, você promete tomar, tá? Prometo! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou aposionar ele! Ele tá quase morrendo! Ele tá quase lá! Ele tá quase no fim dele, João! Tá quase no fim dele! O que que você fez aqui? É pra ele não voltar para ele! Do nada, eu chego aqui e tenho uma construção aqui! Ele tá quase morrendo, João! Matando novo! Matei ele! Consegui! Meu Deus do céu! Me negam participar mais alguma coisa! Arquimeirão! Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Lucky Block Challenge! Se tiverem gostado, deixe seu like aí embaixo que é muito importante para o canal! O canal já tem aqui na descrição! Pra quem não sabe, vai ter um show agora em Maceió, dia 4 de agosto, no Teatro Gustavo Leite! Passa aqui na descrição para ter mais informações e comprar o seu ingresso! E até o próximo vídeo! Deixa muito like pra continuar com o Lucky Block Challenge! Tchau! Tchau! Tchau!